Faz tanto tempo Conheço passo a passo todos os seus caminhos Sei a hora que acorda e a hora em que vai dormir Sei tudo de você e você nada sabe sobre mim Eu descolei pra mim o seu telefone E te liguei, mas eu não quis falar meu nome Tive medo e quando ouvi a sua voz na hora desliguei E confesso na verdade me faltou coragem pra dizer Cada vez falava as que eu falo, onze é você Cada rosto que eu olho e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Eu dei um tempo, uma hora, um pouco mais Até criar coragem pra te falar Mas antes de ligar de novo Quis tentar uma vez mais E assim ter forças pra te encarar Cada dez palavras que eu falo, onze é você Cada rosto que eu olho e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Cada rosto que eu olho e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Cada dez palavras que eu falo, onze é você Cada rosto que eu olho e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Mil vezes desejei você só pra mim Mil vezes desejei você só pra mim Mil vezes desejei você só pra mim